E aí rapaziada, beleza? Mano, depois de tanto sucesso aquele vídeo O vídeo que vocês gostaram pra caramba Vocês pediram muito e ele está de volta Olha quem está aqui comigo Rafael, meu primo, hoje a gente vai gravar uma tag A primeira tag que eu gravei na vida Não podia ter um cara melhor pra gravar esse bagulho comigo E o negócio é o seguinte, ele não sabe o que vai acontecer Eu vou explicar pra ele agora A gente vai responder as perguntas que o Renan e o Luquinha fizeram E quem errar as perguntas, mano Vai tomar a chinelada na mão É, logo na mão, porque foi a mão que eu machuquei, né? Os caras fazem a chinelada na cara Mas o nosso vai ser na mão pra não machucar tanto, tá ligado? Porque a minha mão está machucada, a cara não está Então se eu não tomar na cara, eu vou tomar na mão Porque eu não vou tomar na cara Primeira pergunta Mas por que o fogo está na sua mão? Primeira pergunta é muito fácil Quem descobriu o Brasil? Pedro Alves Cabral Diego falou primeiro Falou primeiro, cara, cadê o velho? Ele falou primeiro O Magoelado, os cabal lá Eu falei primeiro, mano Não, volta aí Eu falei Não, meia-meia Então vamos tirar por essa aí A primeira vai tirar o Paroímpra, vai É, nada mais justo Paroímpra, em dois Ué? Ah, é Como é que você é? Eu sou... Eu tirei porra Par Ímpra Puta, eu também, mano Mano, tá frio, vai devagar, velho Apanha Não tem encenação não, velho Que é o novela da vida Mano, você tá fodido, velho Fala aí Não, fica tranquilo Não, mas peraí Basta a segunda pergunta aí Mas como que era? Era só pra bater assim, né? Não, é esse mesmo Presta atenção agora É um cálculo Sou bom, já fiz com um monte de matemática Dois vezes dois menos quatro mais oito dividido por dois Eu não vinha preparado, mas eu quis Vai! Dois vezes dois menos quatro mais oito dividido por dois menos quatro Zero Zero Vai, prega Não, é pra tirar a mão Vai, relaxa Ó, tirar a mão, leva duas Mano, você vai tomar duas, velho Chega a fazer o Bento Mano, você vai tomar duas Não, não, é só o teste Eu avisei Não, era só pra deixar o planejado Renan, você que é o juiz Abri, ele vai tomar duas Deus é o juiz Vai Se tirar de novo é duas Demorou, irmão Você ouviu Não doeu? Tá, olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá Manda a terceira Eu devia ter dado dez Porque as vezes já tá machucado mesmo o negócio Já, mesmo Quantos títulos mundiais o Ayrton Senna tem na Fórmula 1? Qual? Ô, não, mas pera aí Quatro, quatro Não, pera Tem que ter... Quatro Ai, que burro Tem que ter alternativa Eu nem sou da época do Ayrton Senna Ah, quatro B Dois C C Três Três Quatro Três Quatro Você é burro, hein, velho Nossa, mano É muito burro Não entendo, porque a gente fez a caramba três vezes Não podia ser todas as duas Porque eu errei todas as duas Não, como que é? É três Você vai tomar Vai 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 doer, irmão Vai doer, mano Já venho preparado Falei pra cá, olha pra cá Me dar várias chineladas lá soltas Volta logo O pai do padre é filho do meu pai O que eu sou do padre? Pai do padre Pai de quem? O que eu fico e eu sei que meu pai tem é eu E o... Olha Henrique, mas o pai nem tem O pai do padre é filho do meu pai O pai nem pode ter filtro O que eu sou do padre? Não, peraí Coroinha Errou Já era, filho Errou Não Você também tem que responder Eu respondi Então repete aí Ué, mas então você já errou também Eu errei, mas você já errou Ele já vai tomar Eu já vou tomar Mas não vai tomar de quem? Do Renan Ah, Renan é magrinho Vai Eu falei pra vocês pegarem umas perguntas É bem fácil essa, mano Então repete aí Vou repetir E o Diego tem mais uma chance, então vai Presta atenção O pai do padre Pausadamente Pausadamente Pai do padre É filho do meu pai Pera Pai do padre Mano, eu confundi tudo É que o padre confunde, mano É, você diz O pai do João Vamos colocar o meu pessoal O pai do João Eu nem gosto de padre Sua mãe me reprovou na catequese Minha mãe deu catequese pro Rafa Reprovou, viu? Só que ela chegou pra educação Falou um dia assim pra mim Ah, Rafa, se você não quiser vir mais Não precisa vir Se você quiser, porque eu não venho, fala E lá, tá mesmo O pai do padre É filho do meu pai O que eu sou do padre? Mano, eu não consigo nem pensar Olhando pra cara dele, véi Resposta Irmão Pai Errou os dois Tio O pai do padre É só efeito do som Nossa, essa foi a pior, véi É estreita com você É estreita com você Nossa, tá formigando na minha mão, véi Nossa, véi Tá acabando as perguntas já, né? Vai, quinta A quinta Presta atenção Que também é uma bem Bem legal Pior é falar pra Falar pra meu moleque O que que você foi fazer? Eu levou uma chinelada, véi Não pode tomar louça, por quê? Gente, eu tô me batendo, mano Quinta pergunta Quinta pergunta Pera aí, pera aí Quem perder É uma pergunta é uma pergunta fácil demais Uma pata nascida no Chile Bota um ovo na... Mano, eu não estudei isso aí Quer nem saber que tinha pata no Chile Uma pata nascida no Chile Bota um ovo na divisa do Brasil Com o Chile Segundo o Itamaraty A quem pertence o ovo? A quem pertence o ovo? Já misturou café com ovo A pata A quem pertence o ovo? Chile ou Brasil? A pata Não, presta atenção, mano A pergunta Ué, a mesma coisa se eu tenho um filho lá na... Presta atenção Uma pata nascida no Chile Bota um ovo na divisa com o Brasil Segundo o Itamaraty A quem pertence o ovo? Brasil ou Chile? Uma pata bota o ovo na... Eu queria saber o que café tem a ver Café? O Itamaraty Café... Vamos, velho Ei, o que o café tem a ver Você veio falar, mano A pata bota o ovo na divisa com o Chile Ó, faz o seguinte Isso é aula... Pera aí, pra gente conseguir entender Faz assim, ó Finge que isso aqui é a divisa do Brasil com o Chile Agora bota um ovo ali O Brasil nem entende de vez com o Chile? Acertou, me derrubou Falei que era só você pôr o ovo ali que você ia saber Trouxe Falei ali Falei, mas o Chile não tá ali Do lado do Brasil não tá o Chile Ué, eu vou tomar muito Tchau, vai jogar, mano Ah, eu sou... É tricampeão, né? E daí na escola da vida sou eu, cara Se tirar dá uma doida Eu não vou tirar Ó, pera aí Deixa eu te falar pra você Se você se leva vai ter sua vez, mano Não, vai ter minha vez Mas se eu for ficar pensando tudo isso Vou ter minha vez Nossa, mano, tá doida demais Sexta pergunta Ô, mas mesmo assim Eu preciso de sapatos Sem prestar Olha lá Pronto É, sem perder a amizade esse vídeo Sem perder parentesco Quantas vezes o Brasil é campeão? Cinco É, multibol, mano Vai, vai, vai Dá a mão Cadê o... Dá o outro aqui Quanto mais fácil eu bato É, não vem com essa não Trocar só porque eu falei Que aquilo lá tava mole Ó, testa esse aqui, mano Não, testa Ah, vou bater, mano Vai Se tirar já sabe, mano Ah, relato Ó, pera aí Abre a mão Abre a mão Ó, ó, pera aí Você sabe que tem só vez, né? E você sabe que eu trabalho, né? Eu não tenho a vida ganha ainda, né? Vai Ainda Vai, mano! Ai, não mexe, filha de puta O louco, olha aqui, mano Tá escrito Havaianas aqui Quarenta e seis Ó, essa é... Tem que responder Pega uma parte Eu faço a circulação Descer Ó, como chama a filha da Xuxa? Sacha Uuuuuh, meu irmão Quer? Eu ia falar Raquel, rapaz Espera aí, isso aqui tá atrapalhando o... Deu virar meu braço Ah, essa foi bosta Essa foi bosta, vai, ó Essa foi bosta, né? Nem estraga Bosta porque não foi no C Para de desfartar Olha aqui meu punho, mano Já tava assim Olha aqui Já tava Olha aqui Ele quase quebrou meu punho, véi Já tava assim Deu o Mike na mão Olha como já tava, Renan Saltou até a ver aqui, ó Pendão Pergunta Quantos ovos tem na geladeira da casa do Diego? Ah! A mesma coisa que o meu negócio tem no meu Conta, ué Não, pera aí Ué Nenhum Nenhum O Diego acertou O Diego acertou Ué Não tem ovo, mano Como que faz o outro não tem ovo? O ovo tá fora O ovo tá foda, jadeira Mano, ele tem que estar com o dinheiro Vai logo Ah, você me deu certo, mano Não tô acreditando que eu tô ouvindo essa humilhação aqui, cara Eu botei o dedo no balco Ai, mano, eu comi a unha Pai É sério, mano, olha aqui Pô, é assim que os caras com o garrico? Então você não usa unha pra nada, vai Ai, velho Quem nasce em Rolândia é? Rolandiense Rolandianeiro Rolândio Rolandense Acertou Acertou, meu Deus Ué, ué, ué E ele também, se ele errou também, toma do seu os dois Não, podia ficar falando, podia Não, podia, nunca pôs Não, tomamos os dois, é verdade Ah, ué Não, tomamos os dois É verdade Não, que teste do caralho Vai, vai, teste Ó, vai demais, meu Deus, tá doendo, mano É sério, bate bem na pauta Troca a mão Ó, esse aqui é Uma de maladeira Não, troca a mão Você é louca Vou fazer assim, vai as duas juntas já, vai Ai, se fudeu Tira a mão Não, as duas juntas, se pegar as duas juntas Ó, Rafael, por favor Puta, não, tá doendo demais, véi Ó, não, tira, tira Tira, tira, tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Ó, é na mão, senta no braço Ah, no meu braço, pô Aí, você que errou Não errei? Nossa, mano Eu não errei Ou não, mano, tá tendo vapor Mano, olha a cor dessa mão Olha a cor dessa Ô, vamos parar com esse bagulho já Já tá fome, sério Quer pôr no nariz? Pôr no nariz Não, já pus Põe mais, hein Não, não, esse bagulho é caro, tio Vai Vocês tão montando? Quanto que tá? Tem o nosso contador aqui Será que se eu pingar o bagulho? Os dois tomam agora, né? Vai Eu acertei mais Dez Eu acertei mais Vai, acertei Não, quantas perguntas tem? Tá empatado, mano Tá empatado 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 Vai, vai Não vai desistir, não Desce Como chama o nome do cachorro do filme O Máscara? Incrível Tô louco, mano, vocês não tem infância? Eu achei Dragon Ball, mano É só uma chance Não, é duas chances cada, vai Ah, diga aí Começa com o Enzo Não, eu digo mais Passete Errou uma Nossa, mano, não faço nem ideia Vai, Rafa, fala uma Começa com o M Mário Não Vou dar mais uma dica, vai Termina com o M Começa com o M Termina com o M Marlon Ele falou Marlon Ele falou Marlon Falou Marlon, rapaz É Marlon Você falou Marlon Falou Marlon É Marlon Ah, você falou Marlon O que eu falei? Marlon, aqui? Falou Depois eu tiro o tiratema Ah, depois que eu já ponhei Ah, depois que eu já ponhei Ah, não É Marlon Não Ele falou Marlon Eu falei certo Não, vai ficar empatado Porque o bagulho do ovo na geladeira aí Tá mal explicado Não, eu fui lá correndo e vai Vai lá ver se não tem ovo na geladeira Ah, você colocou agora Não coloquei, não Mano, você colocou agora Não coloquei, ué Vê aí se não tem Olha lá Olha lá Não, vamos ser Ó, Deus tá abençoado Deus é o juiz Então vamos tirar a pô Se você perder, você toma É, vai Se você não perder Pô, pôzinho, não pô Vai Vai, vai, vai Um pô, vai Um pô Um pô Não perdeu, vai Não, você não vai dar em mim, trouxa Porque isso é só no... Vai sim, vai pô Você errou Não Você errou Um pô Só vê se ele toma ou não Se ele perdeu no pô Ah, entendi É verdade Se ele ganhasse o colher Me dá a chinelada Não, vai, senta logo Senta aí que vai exterminar o problema Mas quantas tem? 17 Vocês não fizeram cálculo Antes de quantas a mãe ia aguentar? Não Vai Tem que ser rápido, hein Qual o nome do Faustão? Faustil Certou Isso é fácil Mas é mais difícil Olha que engraçado Não tá fazendo carinho de nada Mas dói pra caralho, véi Não dói não? Não, não dói não Quer dar um? Quero Dá um inimigo ali pra eu ver Ah, dá certo Vai tirar Vou cortar mesmo, véi O que o tomate foi fazer no banco? Extrato É o extrato Não, vai Vem, vem Não tira, mano Se você tirar é duas Ó, vai na ponta Vai na ponta Qual a palavra que só tem três letras e acaba com tudo? Tem três letras e acaba com tudo, mano Ovo Oito Perdeu o doido Não, ele fala aí o que que é O fim Não, não é meretar a chinelada a cara dele Ó Não, não tá doendo o seu, véi Não é possível Olha a cor que tá sua moto pra ficar firme, mano É a diferença que eu trabalho, né, véi Eu trabalho com chinelada Qual o cão que vai na igreja? Pastor Igreja eu sei É, fi Reprovei na catequese porque eu sou a mãe que me queria lá É cão pastor, hein Ó, o que você tá afastando? Pra dar uma aí Que burro, hein, amor Mano, esse caso quebrou minha mão agora Não, não valeu Daí Valeu Valeu, vou tomar duas agora pra você é burro Deixa eu sentar na boca e ela adormece, hein Vai, ó Qual a capital da Espanha? Madrim Não dá nem tempo, rapaz Estudei no Max, né, tio? Não dá nem tempo Vai Tá fazendo burro, eu acho Mano, essa deu Tenho certeza que essa deu Essa foi a que menos deu Você pode segurar Sua cara de dor, mas eu sei não Essa foi a que menos deu Eu sei que deu Essa foi a que eu peguei Essa foi a que eu peguei aqui, ó Qual foi a data do atentado terrorismo 11 de nove 11 de nove de setembro 2011 2011 Errou dois 2009 2001 Você viu que você fez eu errar? Ah, seu cu Você começou a falar, eu fiquei desesperado pra responder, mano 2011 Foi o ano passado Põe a mão Põe a mão aqui, Rafa Aqui, ó Aqui, eu quero aqui, ó Sua mão Ô, escuta aqui Você pode terminar empatado aí, não dá? É Se você acertar agora, empata Não, não, não Vai Só tem mais duas Vai Então, o Rafa já perdeu Eu não vou Vai Eu quero ver quem vai Segurar o padrinho aqui Ô, eu conheço o Rafa, velho Tá segurando o choro, sabe por quê? Quando eu dormi na casa da minha tia Ele queria ir embora Ele ficava com cara de choro Mas ele ficava com essa cara aí, ó Ele queria ir embora Ele tava triste, tá ligado? Eu quero ir embora Quantos mundiais o Palmeiras tem? Ah, não, ó Errou Nenhum, nenhum Errou os dois São os dois Porque o Palmeiras tem um Palmeiras não tem mundial Ai, o Palmeirinha Sai daqui, ó É, 1951 Errou os dois Não conta, rapaz Já proscreviu esse Palmeiras mundial também Boa, rapaziada Acabou as perguntas aqui Tá doendo pra caramba a minha mão Ih, o Rafael perdeu E o perdedor Vai tomar cinco Tá um combinado A regra é clara Não, mas quem falou a regra? E quem disse que eu perdi? Cadê? Eu quero ver Ó, é cinco Não vai combinar cinco Se eu conseguir tirar É eu que só quero acertar Não Seis Ó, é cinco Se você não fizer cara de dor em três As outras duas eu não dou Você tem que ficar com a cara sério Não, mas eu tenho que E se eu conseguir tirar Não, não tem nada de tirar Não posso chegar na cama Mas essa não é bom? Essa não é rápida De 300 quilômetros por hora Ó, é cinco Você não fizer cara de nada Nas três que eu der Você não dá umas outras duas Então você vai ter que ser macho agora Ele não vale, mano Vai, mano Vai Não Se você Faz sério Eu te dou 15 chances Pra você acertar Ó Se eu soubesse que era isso Eu não tinha nem vindo Vai Não, mas a gente falou Mas vamos mudar a regra É cinco que você tem que tomar Se você tomar duas Se não fizer cara de dor Você não toma as outras três Vai, mais uma Não, mas a gente vai ter que 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 ter